Olá patinados, aqui estou eu, a vossa repórter por um dia em Durban, na África do Sul, a acompanhar o Essence Festival. Moby, vamos saber o que ele está a achar do Essence Festival. Oi Moby! Oi, como você está? Estou bem, como você está? Estou sempre fantástico, Maki está fazendo muito, muito ótimo, hein? Estou ótimo. Essence, você está pronto? O que você está pensando sobre o show até agora? O show é incrível, é muito fantástico, eu quero dizer, eu quero dizer, eu não sei o que dizer, mas é incrível, eu estou realmente gostando. Super! É incrível! É incrível, é incrível, é incrível, é incrível! Eu estou gostando! Então, agora é muito bom, eu quero dizer, eu vi o Nio na palestra, e o Burner Boy na palestra. Eu estou esperando para ver o Casper de Vest, eu realmente não posso esperar para ver ele, ele é incrível. É incrível, é incrível, é incrível, eu acho que é incrível para fazer esse evento, eu acho que é incrível para a South Africa, que é incrível. Like right now everybody is so engrossed in Donald Trump being president like We have amazing people right here and we can do everything just because we don't have the money doesn't mean that they better than us This whole festival I won't lie on me man. It's like on air. I love everything that's happening It's my first time being in Durban. I love what I see. It's so perfect. So super cool I don't think Estes has ever came to Africa at all. I'm not sure but I think I'm glad they came to Durban I'm very glad they came to Durban. Thank you a very good show. Yeah, the world is becoming a far much smaller place and people are becoming more connected Artists are collaborating more from every continent So for Essence to come here it opens a platform for African artists to be known by the world So I'm a little bit older 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 So I'm a little bit older 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 O que você está mais ansioso para ver se performarem? Eu estou mais interessado em performar em NEO e ainda estou esperando para o Black Coffee. NEO, NEO é muito bom e eu quero ver a K.A. Caspar e sim, 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 sim. Eu estou feliz hoje em que nossos artigos locais estão performando para as artigos internacionais. NEO, honestamente, NEO. E como foi ele? Super awesome! Eu estava com certeza! Eu estou feliz hoje em dia. Eu estou feliz hoje em dia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.